Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal LB Creations e hoje revisitamos a carabina Benelli MR1 em calibre .223 Remington Vamos então começar o nosso vídeo com os normais procedimentos de segurança e para isso retiramos o carregador, verificamos que está vazio Colocamos a colatra à retaguarda, inspecionamos visual e se necessário tátilmente a câmara para garantir que temos uma arma limpa e segura Só a partir deste momento é que estamos perante condições seguras de manusear esta arma Começamos então o nosso vídeo com uma breve nota histórica Esta arma não nasceu pela mão da Benelli, mas sim da Beretta Esta arma nasceu para preencher um nicho ao qual a Beretta se propôs que era ter uma carabina que fosse adotada por polícias locais, forças policiais e por empresas de segurança privada Nasce com um aspecto parecido a este, com uma calha tri-rail aqui na zona do guarda-mãos com um cano mais curto e roscado com um tapa-chamas Apesar dessas características mais militares, esta carabina nunca foi pensada para fazer tiro de rajada Quando do desenvolvimento desta arma, a Beretta tinha também em desenvolvimento a ARX-160 E essa sim era uma arma pensada como sendo uma arma militar para equipar exércitos com tudo aquilo que uma arma de assalto precisa Esta arma nunca foi pensada para fogo de rajada, foi sempre pensada para outro nicho de mercado Nicho esse que acabou por preencher Mas, à altura dos factos, esta arma nasce como Beretta RX-4 Storm Para fazer parte da família Storm da Beretta Há a pistola PX-4 e há uma carabina em calibre de pistola que é CX-4 Storm Portanto, a PX-4 Storm, CX-4 Storm, vocês estão a perceber a cadência de coisas aqui Qual era a ideia da Beretta ao fabricar esta arma nessa família A CX-4 é uma carabina em que o carregador entra no punho como uma pistola e partilha carregadores com a Beretta M9 E é ao passo que esta seria a oferta em 223 Acabou por não o fazer e acabou por entregar este projeto à Benelli A Benelli foi sempre quem fabricou esta arma em Urbino Apesar de a mesma ser catalogada pela Beretta A Benelli faz parte da holding da Beretta Portanto, são um grupo financeiro único Portanto, daí esta transição entre cá e lá Se me perguntarem o que é que eu acho Eu acho que esta arma faz mais sentido do lado da Benelli onde está Tendo em conta as características que tem O facto de usar o sistema Benelli Argo O facto de parecer que é uma adição às espingardas militares que a Benelli tem Muito boas E por isso eu achar que faz mais sentido estar do lado da Benelli Depois a Benelli tem também as carabinas de caça R1, R1 Argo por aí a fora E esta é no fundo uma R1 em miniatura Com a cronha tradicional que vinha de origem No caso desta arma é uma autêntica R1 Em miniatura, uma Argo em miniatura Em calibro 2.2.3 E com o carregador de origem de duas munições Que fica aqui liso Na parte e com a cronha tradicional Fica uma Argo pequenina A MR1 Acaba por preencher o desnicho Pelo facto de sair cá para fora Com a cronha tradicional Acaba por entrar em estados e países Onde há restrições para este tipo de armas Nomeadamente nas cronhas telescópicas E nos punhos de pistola Como tem a cronha normal É uma alternativa para esse mercado mais restritivo Há semelhança também do que fez a Ruger Mini 14 Em alguns desses estados ou desses países Acabou por preencher esse nicho Há também empresas de segurança privada A fazer proteção em embarcações A fazer proteção anti-pirataria Em embarcações a marinha mercante Com estas armas Foi também adotada nesse mercado Felizmente E é um desempenho Pronto, esse seu papel O tratamento de fosfato escuro Fosfato negro Ou traduzido para português O que quer dizer Muito resistente também Apesar de não ser um Não ser um tratamento exclusivo Anticorrosão ou anti-água salgada É um tratamento resistente Acabo por ser esta um pouco a história deste modelo Que não tem assim tantos anos Não é assim Uma coisa tão antiga Já temos outros vídeos feitos sobre esta arma Nomeadamente No canal Tira Tiro Vou deixar aí em baixo na descrição do vídeo O link Para o canal Tira Tiro Para poderem ver O vídeo O ensaio O que nós fizemos É esta arma especificamente Isto no fundo O que nós queremos Aqui com este vídeo hoje É trazer um Como é que eu ia dizer Um extra Trazer uma informação Aprofundada e diferenciada Que não foi abordada naquele vídeo Que era um vídeo mais De tiro Tem imagens de tiro Com a configuração atual Tanto com a cronha telescópica E com o punho E era esse mais O nosso objetivo É uma arma Muito soft De atirar Mas não é tão Soft Como uma AR-15 Não tenho Nada aqui A boca do cano Para poder mitigar o recuo E o recuo não é em linha Com o ombro do atirador É quase Mas não é bem É um bocado para baixo Apesar de ter o sistema híbrido Que eu lhe chamo híbrido Mas não É um sistema de pistão Mas não é um sistema De pistão convencional O sistema Argo É um sistema Que Está por baixo E não por cima do cano Como está na AR-15 O que faz com que Apesar de Apesar de tudo Tenha Tenha Umas características Que façam com que Após os disparos Após os disparos Ela Suba Um bocado Tenha um bocado De subida do cano Não seja tão rápida A dar um segundo tiro Como é por exemplo Uma AR-15 Mas Sendo o calibre 2.23 Remington Isso não é de todo De todo perceptível Se fosse um calibre maior Havia uma maior diferença Obviamente Mas pronto Não é um sistema De ação direta dos gases Como a AR-15 É um sistema Que se assemelha mais A um sistema de pistão Apesar de ser um sistema próprio E Isso lhe confere Um recuo suave Mas há uma grande subida De cano Por causa destes ângulos Estas questões Que eu estou aqui a mencionar Se tivesse aqui À boca do cano Um muscle break Certamente Que faria a diferença E tornaria A experiência Muito mais agradável Com Os segundos tiros Os terceiros Tiros Mais Mais Lineares Ou então O moderador de som Que também é possível É um doce De levar para a carreira De tiro A munição não é muito cara Comparado com outras carabinas Consegue-se Caixas de 20 munições Na ordem dos 14 euros Ao passo que Caixas de 20 munições De 308 Andarão nos 20 25 30 por aí Depende Por isso Ser um calibre Muito amigo De longas sessões De tiro Na carreira de tiro Afinar miras A testar Para nos divertirmos O que mais dizer Aqui sobre a nossa Benelli MR1 Que O que é que eu posso dizer Em termos de ciabilidade Tem sido uma arma Extremamente fiável Já testei Várias munições Desde Acima de 2500 pés por segundo Até aos 3090 E cicla bem com todas O sistema de gases É muito autoajustável Para essas situações Mas Há um parafuso Por baixo do guarda mãos Aqui nesta zona Que tem que estar Apertado na sua totalidade Ela não vinha com esse parafuso Apertado na sua totalidade Quando veio de fábrica Para mim E isso fez com que Houvesse alguns problemas De fiabilidade Que Tem só a que ver Com O perto desse parafuso Estando apertado Não há problema nenhum Absolutamente nenhum De fiabilidade Pelo menos da experiência Que eu tenho Uma arma Extremamente fiável E confiável O cano tem um passo de estria De 1 em 9 Quero com isto dizer Que Ao fim de Percorrer 9 polegadas De cano O projétil Deu uma volta De 360 graus Sobre si próprio Não é Não é um cano nato Os canos nato São 1 em 7 É um cano 1 em 9 Eu gosto Gosto deste passo de estria E Com 55 graus Tenho tido os melhores resultados Em termos de agrupamento Já me disseram Para experimentar 62 Fica a promessa De que quando experimentar Os 62 graus Vou trazer imagens Ao canal E vou mostrar Imagens de tiro E com os agrupamentos Quando fizeram um teste De 62 graus Aqui Nesta querida O calibre O calibre na realidade São 2 Esta arma É anunciada Nos Estados Unidos Como uma arma 5.56x45 No entanto Esta vem Marcada no cano 0.223 Remington E no livrete também O que Me faz crer que É para Ser mais apelativo Às legislações europeias Pode haver Países na Europa Que restringem O 5.56 Mas não restringem O 0.223 E como tal As marcas fazem Essa Circundo Essa questão Dessa forma Não obstante Tenho aqui Uma munição de caça Ponta oca De 75 graus Que é uma munição 0.223 E tenho aqui Uma munição Que é 5.56x45 De 55 graus PPU Military Line E que É uma munição Que está A coronar Números De 556 nato Num cano De 16 polegadas Está a coronar Nos 3050 A 3090 O que leva a crer Que num cano De 20 Estaria Perto Dos 3200 Por aí Estou aqui a extrapolar Um pouco Não estou a ser Científico Nesta extrapolação Mas seria É à vontade Território nato Para esta munição Ela dispara As duas Munições Sem problema Sem problemas De fiabilidade Ou de outra natureza Mas A verdade é que Ela agrupa melhor Com munições 0.223 De 55 graus Que eu utilizei Tanto a mesma De 55 graus Com uma munição 556 Mas com menor velocidade Ela prefere Agrupa melhor Com velocidades Mais baixas São os resultados Que eu tenho Utilizei a mesma mira Foi no mesmo dia Mesma temperatura De cano À mesma distância O mesmo alvo O mesmo apoio Portanto O mesmo atirador Tirei todas as variáveis Possíveis Para garantir Um teste isento Aquilo que a minha arma gosta São munições 223 55 graus Ainda só testei A essência 55 Ainda só testei 75 Portanto ainda não testei As 62 Os cavaleiros Das 62 graus Tenham calma Que eu ainda não testei Portanto ainda não posso Me mostrar resultados E é isto que ela tem preferido E faz agrupamentos Com impactos Todos a tocar uns nos outros A 50 metros Todos a tocar uns nos outros Com esse tipo de munições Apesar disso Esta munição é barata Permite Sessões na carreira de tiro Muito em conta E eu gosto muito Gosto muito Deste produto Da PPU Que utiliza bastante O PPU Military Line 55 grans E depois Os casquilhos Que ficam Para quem faz recarga São muito bons Têm muito boa qualidade Não vêm estragados Não têm crimp No fulminante Que é uma coisa rara Jornalmente As munições nato Têm sempre o crimp No fulminante Estas não têm Dá para limpar tudo Para utilizar novamente Concretamente a arma Como já disse Tenho utilizado Dos dois calibres E ambos com sucesso Na minha opinião Sem grandes problemas Mas também Só tenho utilizado Munições ponta oca Soft point E full metal jacket Não utilizei nunca Outro tipo de projéteis Que as munições 556 nato Utilizam Que causam Picos de pressão Que estão no topo Da tabela Do 556 nato Não aconselho Ninguém A utilizar esse tipo De munições Porque causam desgaste Na sua arma Desgaste prematuro De componentes Por isso Por isso Apesar de ser Apologista De utilizar o 556 Na minha arma É com estas limitações E com estas reticências Bom Em jeito de conclusão Temos que ter uma conclusão Para o nosso vídeo Primeiro Porquê que eu comprei esta arma Comprei esta arma Na legislação anterior Com a cronha Sporting Stock Com a cronha tradicional Na altura Não podia ter uma AR-15 Hoje em dia Poderia E iria preferir Sempre ter uma AR-15 Comprei-a nessa altura Porque esta arma Acabou por furar Certos mercados Por ser Um verdadeiro Camaleão Legislativo Para quem é esta arma Hoje em dia Eu sou caçador Tenho várias armas de caça E uma grande vantagem Que esta arma tem É que tem um gatilho Que se assemelha a qualquer arma de caça Não é um gatilho De uma AR-15 Polar Muito mais apurada Numa arma deste estilo Do que teria Numa AR-15 Milspec E isso Para certas pessoas Pode ser uma vantagem E podem se sentir seduzidos Por esta arma Por isso Se nós Verificarmos aqui O gatilho O gatilho Não tem primeiro estágio O primeiro estágio É muitíssimo curto Encontramos logo Uma parede bem definida E temos Um quebrar de gatilho Cristalino Parece que é vidro a partir É bastante leve Este gatilho É responsável Também por uma enorme capacidade Que esta arma tem de agrupar Precisamente por ter um curso Muitíssimo curtinho Muitíssimo curtinho E Quebrar que nem vidro Quando fiz agrupamentos com ela Não usei o ponto vermelho Usei uma mira Baratíssima Uma mira da ROC Uma ROC Sports HD Com 9 aumentos Que Serviu perfeitamente Para fazer agrupamentos A 50 metros Com precisão Com aquilo que eu precisava Mas Se verificarem no canal Tira-tiro Com o ponto vermelho Com o tiro apoiado Também sou capaz de fazer Bons agrupamentos Com munição Com munição Bulk Munição military line Da PPU Os resultados Estão à vista Será que continuarei Com esta arma Para o futuro Agora que a lei mudou E que posso ter AR-15s Sinceramente não sei Sinceramente não sei Se eu gostava Se eu gostava de ter uma AR-15 Claro que gostava Mas o que é facto É que esta arma Já foi a minha fiel companheira Já há 2 ou 3 anos E arrependido Não estou Nem nunca estarei De ter feito esta compra Continua a manter-se Como uma alternativa A esse mercado E Conseguiu Por eu a utilizar Conseguiu Ela Conseguiu-me mostrar Quais são as diferenças E onde é que se evidencia Perante uma AR-15 Aposto isto Espero que tenham gostado Deste vídeo Deste novo formato Do meu canal Em que vos trago Estes conteúdos Mais informais Num ambiente mais intimista Se gostaram Carreguem no like Não se esqueçam De deixarem o vosso comentário Comentem O que viram até ao fim O que é que acharam Não se esqueçam De fazer essa parte Que é importante para nós O vosso feedback E não se esqueçam também De partilhar Com os vossos amigos Com os vossos clubes Com as vossas equipas E de continuar ligados Até ao próximo vídeo Abraço